Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Não posso lhe fazer amigos Sem detalhes nos ouvir O mundo é bom te conhecer E bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Pra mim mais chegar no dia E bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Pra mim mais chegar no dia E bom te conhecer Pra mim mais ficar no dia Viver em comunhão Viver em comunhão Pra mim mais chegar no dia Viver em comunhão Amém. 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 Amém.